O dia de hoje é de muita realização, por conta que a saúde mental, junto com todos os pacientes, estamos tentando ressocializar pós-pandemia. Além de ser um dia, um marco da reabilitação de todos juntos, nós, enquanto CAPS, entendemos esse momento como um dia de que os pacientes conseguem dar sua voz, dizer da sua realidade e, de novo, estarem junto com seus familiares, ressocializando. Legenda Adriana Zanotto